Olá pessoal, meu nome é Simone e eu sou o Magrão. Hoje é dia 2 de janeiro de 2024, um novo ano começando e novas aventuras também. Saímos de viagem, já pegamos chuva, olha o céu por ali como tá escuro, agora tá fazendo um solzinho e já já a gente chega na nossa próxima parada, não é o nosso destino final, porque ainda tá longe. Mas nós vamos mostrando pra vocês como vai ser essa viagem e esse passeio. Vamos encontrar com amigos, vamos passear bastante, vamos ficar pretinhos de sol. É, pretinho eu já não garanto não, mas minha mãe não fica. Olha, ano novo, estrada nova, né galera? Então, esse ano nós pegamos um rumo diferente, o ano passado nós fomos o rumo sul, nas férias de janeiro, e agora janeiro de 2024 estamos indo rumo nordeste. Nordeste, um local que eu amo de paixão. E vou mostrar pra vocês quem tá aqui com a gente, ó. Nossa família inteira tá aqui, ó. A Nutella, o Cacau, o Nescau, o Baby, Nossa Nossa Senhora, e ali atrás... O Nosso Baby, Nossa Casinha Sobre Rodas. E aí, vocês conhecem essa cidade? É muito lindo aqui, vale a pena a visita. Isso aí é o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. A igreja é dentro dessa rocha aí, é muito lindo. Lá em cima desse morro, tem uma trilha que leva até lá em cima, e dá pra visitar lá, tem umas imagens. Além de ter umas antenas lá, tem umas imagens. Música E a chuva pegou a gente Fazendo comida O negócio O magrão vindo lá Meu Deus do céu Olha aqui Esquentando a comida que eu trouxe E a chuva caiu Essa história de trailer aberto Não dá muito certo não, meu amor Cadê a nossa cozinha fechada? Cadê? Perrengues de viagem, né? A gente foi parar Arrumando uma chuva pra esquentar o almoço Eu me molhei toda Olha só, minha calça toda Dá uma olhada O magrão todo molhado Molhado E a comida toda molhada também Porque a gente foi entrar no carro Olha aqui O carro todo molhado Pra que a gente inventou de fazer essa comida aqui, meu amor? Não, eu ia muito bem ter parado no restaurante do posto Não, ó Bom, se você tem um trailer aberto Não invente de parar se tiver chovendo É uma dica que a gente dá E depois de todo o perrengue do nosso almoço Sigamos a viagem Olha a chuva, meu povo Tá muito forte essa chuva Caramba Nós molhados Até tirei a calça que eu tava Porque tava ficando enxagada Meu pé tá molhado aqui Vamos seguir, né? Claro Daqui a pouco a gente vai ter que trocar o Baby por um bote É Tomara que lá não esteja chuva ainda assim, né? Meu Deus Lá na Bahia, no litoral? É Lá nunca chove, né, Gatinho? Lá é só chove Ah, chove Tomara que não chova desse jeito, né? Ah É, pessoal Primeiro dia de viagem Estamos num posto de gasolina Ipiranga A uns 5, 6 quilômetros, mais ou menos, depois de Caetité Indo pra Bahia, né, no caso, no sentido litoral E a gente parou aqui, ó A gente abasteceu nesse posto É, bem ali, ó Tem uma lanchonete Tem o banheiro masculino e o feminino E como a gente abasteceu Eles deixaram a gente tomar banho de graça, né? Mas lá tava escrito que quem não abastece é 5 reais o banho Não sei se no masculino tava Tem, tem Tem o preço lá na porta Mas aí como a gente abasteceu Eles dão de cortesia o banho, né? Isso Aí, ó O banho, chuveiro quente Lugar pra colocar bolsa Foi bem legal E ali daquele lado, ó Tem os caminhões parados E o nosso trailer tá lá Naquele cantinho lá O posto parece que é bem tranquilo, né, meu amor? É Espero que seja silencioso à noite Mas como a gente estacionou entre dois caminhões A chance de ter mais silêncio é um pouquinho maior Porque os caminhões abafam o som, né? E também a gente não tá perto do restaurante Que é um pouquinho afastadinho assim Que é legal O posto é 24 horas, né? É Mas acho que vai ser bacana dormir daí É, eu também acho E aqui, ó Tem um trailer também parado Não sei se vai dar pra ver Aqui, ó Um coiote Tá a caminhonete E o trailerzinho aqui Aí tem o outro caminhão E o nosso trailer tá ali do lado Ó, aqui tá o nosso carro No meio dos dois caminhões Ali tá o Baby Agora a gente vai arrumar uma coisinha pra gente lanchar Depois de um dia inteiro de viagem 817 quilômetros Estamos aqui parados no posto Ipiranga Estamos, ó Aqui dentro do Baby Banquete, ó Olha só o nosso lanche Eu comprei aquele atum que já vem pronto Aí coloquei aqui, ó O atum E eu comprei aquela cerveja que já vem pronta É só gelar e beber, ó Tintim Que tal? Essa aqui é prática, hein? Você abre a latinha e bebe É muito prática essa cerveja que já vem pronta, né? Engraçadinho Aí a gente trouxe esse atum que já vem pronto Esse patê que já vem pronto E aí a gente come com biscoitinhos Que já vem pronto Que já vem pronto E tapiatinhas que já vem pronto Então é um lanche fácil A gente não precisa ligar fogão nem nada, né? Toma aqui com uma cervejinha pra relaxar E daqui a pouco a gente vai, ó Dormir Pra amanhã a gente terminar nossa viagem Hoje o dia foi cheio A gente saiu cedo de Brasília Seis horas da manhã A gente tava pegando a estrada Foi uma estrada longa Assim pra Bahia aqui Não é igual pro sul As estradas não são duplicadas, né? Apesar do asfalto tá bom Mas a gente chegou aqui de noite já no posto, né? Então é mais demorado um pouco Ainda pegamos a árvore caída no meio da estrada Atrasou Então é uma viagem que tem os seus perrenguezinhos Pode acontecer, né? Pode acontecer Pode não acontecer É Mas no final tudo deu certo Estamos aqui na nossa casinha de hoje Nosso posto de gasolina Ipiranga Aqui em Caetité E agora vamos achar, né? Sim Bora Eu agradeço a Deus por ter recebido essa mulher de presente Porque ela já veio pronta para amar Já veio pronta já Vem pronta igual a comida e a cerveja Já veio pronta já Não vem não, viu? Minha mãe e meu pai que me fizeram Ah, mas eu já peguei pronta já A gente tá aqui no posto de gasolina E tem essa hélice em cima do caminhão É uma hélice daquelas torres eólicas Que gera energia Cara, eu nunca vi uma coisa tão grande em toda a minha vida O caminhão tá lá na frente E olha só O tamanzão dela Aqui E o caminhão termina ali, ó E ela ainda vai lá pra trás Ali no caminhão tá escrito 79 metros, meu amor? É 79 metros 79, alguma coisa Quase 80 metros de caminhão De comprimento de caminhão Por 4,80 de largura Quase 5 metros de largura E ainda tem aquela parte lá de trás, ó Que o caminhão termina ali E ainda tem aquela parte todinha ali pra trás Mas imagina isso daqui na estrada Caramba, é muito grande Quando a gente vê ela lá em cima no... Tipo no catavento, né? A gente não imagina o tanto que é grande Meu Deus Interessante, viu? Esse aqui é o miolo lá do... A hélice de energia eólica A hélice tá lá atrás E aqui tá o miolo, ó Grandão, né? Então, esperamos que tenhamos uma boa noite, né? E até amanhã Tchau, galera Amanhã a gente conta como é que foi a noite aqui no posto Bom dia, pessoal Hoje foi esse lugar aqui O nosso pouso Nesse posto de gasolina Foi bem tranquilo a noite E agora a gente acordou São quase seis horas da manhã Já ajeitamos o nosso baby O Magão tá aqui escovando o dente Fervendo uma água pra gente tomar um cafezinho E partiu Hoje são seiscentos e poucos quilômetros, né, meu amor? Seiscentos e vinte Seiscentos e vinte quilômetros pra gente chegar em Porto Seguro Então, vamos com Deus E a gente tava vendo ali na estrada um trânsito E a gente resolveu pegar esse atalho E a gente tá com o baby aqui atrás, ó Atalhando E tá vindo outro carro de lá, meu amor Lascou É, vamos ver Tava um trânsito Caiu uma árvore ali, ó O povo tirando a árvore lá, ó Tá lá, vai grandona Ó, o povo tirando a árvore Caiu a árvore na estrada Ó a galera lá, tirando as árvores Tá dando pra ver daqui Não sei se vai dar pra ver no vídeo Tá cheio de carro dos dois lados Será que a árvore caiu em cima de algum carro? Tomara que não, né? Não sei, mas tá tudo parado Olha, tá tudo parado ali, ó Olha lá os carros lá, ó Vamos na fé Que a gente atravessa isso daqui Aventura é aventura Já pegamos chuva Agora vamos pegar o atalho Seja o que Deus quiser Olha o tanto de carro atrás da gente, ó Olha o tanto de carro atrás da gente Oi! Esse cabo, esse fio, será que não vai arroscar? Ah, agora não tem mais jeito que fazer não Vai não Não, mas não vai arroscar não? Vai não, vai Não é nada aí fora, sim Passamos pelo acidente Acidente não, uma árvore caída A árvore caiu, gente E o povo tava lá tirando e a gente pegou o atalho E aí lá no atalho tinha um poste que tava grudado na cerca E o nosso trailer engastalhou O Baby com a sua primeira cicatriz na nossa mão É, o Baby já tem uma cicatriz Também o Baby acabou de virar um off-road Batizamos ele no off-road Mas, ó Graças a Deus não foi nada Só foi um ralado, né, meu amor? Que criança nunca caiu e ralou? É, o Baby tinha que ralar um pouquinho O Baby tinha que ralar também A verdade é assim, arranhou um pouquinho de nada da fibra E a tampa do chuveiro externo Que como é uma tampa plástica Ela deu uma arranhadinha na tampa plástica Mas essa tampa é só trocar E a fibra também é só retocar Então tá tudo certo É, galho fraco, né? Graças a Deus O galho que não era fraco era o que quebrou lá Que era uma tora dessa grossura É, e mais conseguimos passar Se a gente estivesse lá, a gente ia sair de lá sei lá que horas, né? E ia atrasar a gente Porque agora já são 5 horas da parte E ainda falta 160 quilômetros pra gente chegar no nosso destino de hoje, né? Olha que lindo esse caminho, pessoal Todo fechadinho com árvores E foi bem uma árvore dessas que caiu no meio do caminho E aí eles estavam lá com a serra tirando Cortando, né? Não, eu vou falando em serra Eu tinha minha serra lá pra ajudar Quer voltar lá pra ajudar, meu amor? Não, se a gente não tivesse aquela passagem A gente ia ter que ficar lá, né? E botar a serra em ação Hoje é o nosso segundo dia de viagem Está faltando 30 quilômetros pra gente chegar em Porto Seguro Foi uma viagem cansativa Fala aí, meu amor, o que você achou? Eu achei muito boa a viagem Mas, ó, dois dias de estrada Com pista simples Que não é duplicada, né? É, cansa porque você tem que ficar todo o tempo Atrás dos caminhões Tentando ultrapassar, né? E dirigindo com o trailer ainda Você tem que ficar mais atento ainda Então é... É cansativo 1400, 1500 quilômetros em dois dias É bom pra cansar Mas agora vem a recompensa Que é a praia e os amigos E a cervejinha É, e teve muita gente que comentou, né? Ah, será que quase 1500 quilômetros Puxando um trailer pra fazer em dois dias É cansativo? Dá pra ir tranquilo? Assim, a experiência que pelo menos Eu não dirijo, né? O Magrão que dirige Mas, pelo que eu percebi É... Vir pro Nordeste Como as estradas são simples Apesar do asfalto ser bom Muitas estradas não tem acostamento, né? E aí formam uma fila gigantesca Quando tem... Quando tem caminhão É... Quando tem veículo mais lento E até a gente, né? Porque puxando o trailer Fica mais lento também Então pra ultrapassar é mais difícil E quando é uma pista dupla É... É bem mais tranquilo a viagem, né? Aí acho que é menos tenso, né, meu amor? Não, atrás da gente Várias vezes formou fila, né? De carro Aguardando pra ultrapassar a gente Porque como a gente puxa o trailer A gente é considerado Veículo lento É... Aliás, não sei se vocês sabem Mas qualquer carro Puxando qualquer carretinha De qualquer tamanho que seja Pela legislação de trânsito Já é considerado Um veículo lento Então a gente Com a caminhonete puxando o trailer A gente tem que obedecer as placas Do... Da sinalização de trânsito Que fala pra veículos pesados, né? É... Então a gente sempre tá andando A 80, 90 no máximo Isso... E aí... O que eu senti Pra fazer 1.500 quilômetros Em dois dias Puxando um trailer É muito puxado Então acho que se tiver tempo Pra vir mais tranquilo Pra fazer em três dias Ser o ideal, né? No caso, nessa viagem Como a gente tá com pouco tempo A gente quis adiantar a viagem Pra poder curtir mais a praia E aí a gente fez em dois dias Mas o ideal seria em três dias, né? É... Fica bem mais tranquilo, né? Pois é, pessoal Agora a gente tá quase chegando E vamos... Renovar as energias Desse cansaço de estrada Na praia E curtir bastante com os amigos É mesmo Mas as estradas têm as suas histórias Pra contar também, não é assim? Nossa Nós vamos ficar acampados No Campo em Mundaí É um camping Que é só atravessar a rua Já está na praia E semana passada Quando a gente estava organizando Pra vir, né? Pra viagem É... Um casal de amigos nossos Que muitos de vocês Já conhecem Que é o Jean e a Adriana Do canal Livres, Leves e Soltos Eles estavam sem destino E aí Eles ligaram pra gente Perguntando onde que a gente ia Nas férias E a gente falou que vinha pra cá E eles vieram lá de Blumenau E já estão esperando a gente Lá no camping Então assim Vai ser bem bacana Porque as vezes Que a gente encontrou com eles Foi sempre no sul, né? E agora a gente vai curtir O Nordeste juntos É verdade Eles falaram assim Ah, a gente está viajando Meio sem rumo Eles pegaram o motorhomem deles E saíram sem rumo, né? Quando a gente falou que vinha Eles resolveram vir pra cá também Foi bem legal É, foi muita estrada Mas olha lá no fundo do mar Estamos chegando Porto Seguro Ó, chegamos até o Mundair Bem aqui que nós vamos ficar, ó Bem na beira da praia Chegamos, pessoal Hotel e Campo em Mundair Paramos aqui Vamos na recepção E depois eles vão falar pra gente Onde a gente vai acertar Aqui é a recepção Chegamos no camping Agora o Magrão vai Colocar aqui no lugar Diz ele que sabe dar ré aqui Com essa árvore Quero ver Ele está garantindo Só porque o Jinha está ali Pra ajudar ele Ó, eu não vou falar nada Só vou falar nada Só o que é, tá? Traseira pra... Isso Pode virar Pode virar, pode vir Está em casa já Se não é fraco Traseira um pouquinho Vai pra cá, ó Ó, está de parabéns Meu marido, viu? Isso Vai ganhar a estrelinha hoje E agora tudo montado Nosso baby aqui montado Nós estamos aqui Com um casal de amigos Super especiais E agora nós estamos Compartilhando esse todo Eles estão aqui, ó E agora eu vou mostrar pra vocês Quem são eles E a comida que eles prepararam Pra gente, pra gente chegar Olha só, gente Quem tá aqui? Oi Jean, Adriana Com certeza vocês já viram eles Em outros vídeos nossos São muitos nossos amigos Muito queridos E a gente vai passar Uma temporada agora Aqui em Porto Seguro E olha só A comida que a Adriana Preparou pra gente Um fricassê De linguiça blumenau, né? De linguiça blumenau De linguiça blumenau Será que vai estar gostoso? Não tenho dúvida, gente Agora a gente vai comer Beijo Bora E não esqueça de se inscrever Deixar o seu like E um comentário sobre o vídeo Assim você nos ajudará Com o engajamento do nosso canal Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo